Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Nacarina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os lançamentos literários do mês que mais me chamaram a atenção Que pra quem não sabe, aqui no canal tem um quadro mensal em que sempre vem aqui conversar com vocês Justamente sobre isso, sobre os lançamentos editoriais aí que mais assim, brilharam os meus olhos, que mais me chamaram a atenção Então já aviso aqui que aqui não são todos lançamentos, tá? Aqui são aqueles livros que realmente me despertaram algum interesse, que eu fiquei assim, botei na minha lista de desejados Alguns aqui vocês vão ver que eu já tô lendo, alguns eu já comprei, já li, já resenhei Sim, tem um pouquinho de tudo aqui, são sempre de editores que eu gosto, títulos que eu tenho interesse, de autores que eu também tenho interesse Então assim, é uma lista aqui que tem uma curadoria com brinco com vocês, Ana Carolina Wagner, tá? Então são livros que eu seleciono assim, porque assim, tem alguma coisa que me despertou um interesse Então já aviso pra vocês que tudo que eu citar aqui vai estar tudo descrito aqui no box Uma ação, quantos vídeos, tanto os livros que eu citar aqui, estão todos os links pra vocês conferirem A minutagem que eu separo aqui mais ou menos por editora, tá? Então pra que você tiver alguma preferência aí pra vocês olharem direitinho aqui E comprando com meus links vocês me ajudam muito, tá bom pessoal? Bora conversar porque tem bastante coisa aqui interessante, tá? E não quero perder tempo porque vocês sabem o que eu gosto de falar e tal, da detalhes Mostrar um pouco aqui as edições, o que eu posso compartilhar aqui com vocês Mas tem muita coisa legal Então eu vou começar falando com vocês sobre a editora antofágica Que eu sempre abro os meus vídeos aqui E sempre eu vou dizer a mesma coisa pra vocês aproveitarem a pré-venda da antofágica, tá bom? Porque eles sempre... A pré-venda da antofágica é bem diferente das outras editoras Porque eles oferecem 50% de desconto Depois demora bastante pra você conseguir esse desconto E olhe lá, assim, depende do livro Tem alguns livros que depois, algumas promoções, depois de um tempo Você tem conto, assim, em torno de 50%, entre 50% e 60% Quando eu encontro essas promoções eu sempre compartilho, hein? Então fica me ligada aí nos meus stories, assim, no Instagram Então se você não me segue, me segue no TaglicidaCarol Eu também compartilho aqui na aba da comunidade do canal Eu tô sempre avisando pra vocês porque é uma editora que eu gosto muito, muito da qualidade E o lançamento do mês É aqui Cartas a um Jovem Poeta, do Rainemaria Hilker Que é um dos meus livros favoritos aí Foi uma das minhas melhores leituras do ano passado Tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards Em que eu falei sobre as minhas melhores leituras de 2023 Eu não li nessa edição, claro, né? Eu li na edição da editora Planeta Em que nós temos a... tem material de pós-fácil Tem material bem interessante, inclusive E nós temos a... na editora... na edição que eu li da editora Planeta Tem as trocas de cartas que tanto o Rainem escreveu, né? Respondendo esse Jovem Poeta Tanto o que o Jovem Poeta perguntava Essa edição da Antofágica não tem lugar nenhum Pelo menos eu não vi dizendo Se... é... tem algum lugar que vai ter essa pergunta dos Jovem Poeta, né? Eu acredito que não, não tenho certeza Mas, assim, do que eu li mesmo Vou até pegar o livro que eu li aqui Ele é um livro que parece no vídeo A parte realmente mais interessante aqui é a escrita do Ryuka, né? Então são o que ele responde Aí o que vocês vão me perguntar Esse livro aqui, ele não é só pra quem quer ser um poeta Ele não é só pra quem quer ser um artista Ele fala sobre a vida Ele dá ensinamentos assim que você leva pra toda a sua vida mesmo Eu vou ler aqui mais ou menos pra vocês, ó Um dos mais icônicos compilados de dicas sobre como se tornar um bom escritor Cartas a um Jovem Poeta é, acima de tudo, uma conversa franca sobre a vida Como um caderno pessoal, a edição da Antofágica é um convite para o desbloqueio da criatividade Aí vem a parte da Antofágica, né? Porque ele sempre tem uma diagramação conversando com a escolha do ilustrador, né? Então se... aqui no caso são pinturas, pelo que eu tô entendendo aqui Então justamente pra despertar, desbloquear essa parte da criatividade É, desbloqueio da criatividade e um guia para os caminhos da imaginação Então assim, realmente é muito interessante Uma forma como o Huyka nos instiga As livros que ele cita, inclusive, são muito interessantes É um livro que eu super recomendo pra vocês mesmo Ele é super fininho, mas assim, um livro que faz você refletir E é um livro bom pra você consultar depois, muito bom mesmo, tá? Eu tenho essa edição aqui, fico muito tentada Eu tenho essa da Antofágica porque como vocês sabem, eu não sei... Aliás, eu não sei se vocês sabem, tem até vídeo aqui no canal Inclusive estou precisando refazer em que eu coleciono assim os livros da Antofágica Porque realmente eu gosto muito do trabalho Eles não colocaram nenhum aí que vai entrar em pré-venda por enquanto, tá? Então por isso que eu só vou ficar falando realmente do lançamento desse mês Porque normalmente eu costumo falar desse mês e do que vai vir para o próximo E agora vamos falar sobre outra editora aí que é heredíssima minha Que eu adoro o catálogo demais da conta, que é a Editora 34 Estou sempre namorando algum lançamento deles, assim Realmente tem um catálogo bem diversificado, uma coradoria muito incrível Um trabalho, assim, muito primoroso em todos os sentidos mesmo Eu adoro a coleção Leste, os chustos, assim, de forma geral E eles estão trazendo agora alguns livros da Virginia Woolf, por exemplo Ano passado, acho que foi, teve algumas coisas da Virginia E agora nós temos os ensaios seletos Aqui temos, ó, os ensaios reunidos neste volume Com seleção, tradução e apresentação e notas do Leonardo Frois Foram escritos entre 1905 e 1940 E cobram os principais temas de sua vasta produção Com destaques para os ensaios literários e os biográficos Ambos majoritariamente dedicados a figuras femininas Como a Jane Wallster, as irmãs Brontë, Cristiano Arossetti E Mary Woolf, o Stonecraft Cunhas vidas e obras Virginia resgata e homenageia Pelo que eu entendi aqui, que tem até uma foto aqui Mostrando aqui mais ou menos o sumário Vários desses contos aparecem em outras coletórias Por exemplo, da Editora Autêntica De outras formas aqui Mas aqui é uma forma bem mais completa Para você encontrar certos ensaios mesmo Achei bem interessante isso Então você vai encontrar dias aqui livros que... Ensaios, né? Que você encontra livros bem separadinhos E aqui você encontra uma reunião bem legal Então foi isso que eu achei Um livro aqui com pouco mais de 300 páginas Bem interessante, né? E fiquei interessada aqui nessa... É... da Virginia E a capa tá lindíssima Eu adoro isso O outro que eles têm aqui Tá até aparecendo aqui que eu tô olhando São os contos completos Que eu também tô super de olho nessa edição Agora eu vou começar com vocês Os lançamentos da Editora Arqueiro Tenho dois lançamentos aqui Que super me chamaram a atenção Inclusive aqui posso falar que chamaram a atenção Mesmo porque um eu já li E o outro eu tô terminando de ler Então já vem como... Não só como uma pretensão Alguma coisa Mas realmente que eu já li E posso conversar com vocês O primeiro que eu vou começar aqui É Noiva da Elle Hazelwood Que já tem resenha aqui no canal Vou deixar linkado aqui nos cards Pra vocês conferirem Lançamento fresquinho aí da Elle Hazelwood Que ela vai ficar um pouco diferente aqui Primeiramente eu falo pra vocês Que tem duas opções de compra desse livro Tem a versão brochura E a edição super especial aí Que é a capa dura Com um corte muito lindo Vocês podem ver até melhor nesse meu vídeo aí Que eu mostrei em detalhes Mas aqui pelas fotos vocês conseguem ver Tem um marcador de brinde aí Muito bonito e tal Que se vocês quiserem Se vocês gostam da escritora É uma edição muito linda pra ter na estante Ou vocês querem só ler Tem outras opções Como e-book Tem audiolivro E tem a edição broxura também Tá? A Elle Hazelwood é uma escritora Que eu nunca tinha lido nada E resolvi do nada Ler dois livros dela Que foi Checkmate e Noiva Eu falei também melhor nesse vídeo E ela é acostumada a escrever Comédia romântica aí Mais picante aí Ambientada no mundo aí Das ciências Algo que me interessa bastante Porque eu sou formada Em matemática aplicada E assim, esse aqui Ele é o que foge É o mais novo dela Que foge bem Assim, bastante de tudo Porque ele é um romance paranormal Então tem pitadas de fantasia Um pouco de romance Um pouco de mistério Tem um pouquinho aqui de tudo E é um romance entre uma vampira E um licano Que seria uma espécie de lobisomem Então é uma coisa assim De uma fanfica aí De Crepúsculo, talvez Da Bella com Jacob Algo assim Mas a Bella Vampira com Jacob Algo assim, sabe? Mas assistam lá o vídeo Tá bem legal E vale a pena vocês conferirem, tá? O próximo livro aqui É Operação Paixão É o livro que eu tô rindo Me divertindo muito Que eu não esperava assim Eu peguei pra ler ele em e-book E eu não esperava que Eu fosse me divertir tanto Eu comprei ele na pré-venda Então o e-book Saiu um preço muito bom E é um livro maravilhoso Pra você ter aquele momento assim E eu adoro fazer isso, tá? Antes de dormir Ao acordar Eu tenho uns horários assim Que eu adoro Mas antes de dormir Eu tô sempre com um Kindle Assim na cama assim E aí eu vou lendo Vou lendo até adormecer E esse aqui é um tipo de leitura Que eu adoro Pra esse momento aí Esse livro aqui Ele é uma comédia romântica E eu fiquei surpresa Porque eu sou uma pessoa Que adoro livros Por exemplo, ambientados No Natal Eu adoro A época natalina E esse aqui Não tem cara de ser um livro de Natal Mas ele passa no Natal Olha que legal E tem mais ainda Ela é uma espião Ela é uma espião Que tá Olha aqui ó A missão da Sidney Swift Olha o nome Sim, tem algo de Taylor Swift Aqui no livro Tem assim A missão da Sidney É bem clara Impedir sua irmã De se casar com um criminoso Seduzir o guarda-coste Do criminoso Para reunir informações Para o FBI E não se apaixonar por ele De jeito nenhum Então eu tenho situações Bem divertidas Hilares Eu tô faltando Eu tô chegando A 80% do livro E até agora Eu tô me divertindo muito E já indico a leitura Pra vocês A não ser que faça Uma mudança aí Catastrófica aí Mas é uma leitura Que tá super divertida Mesmo O próximo lançamento Que eu vou falar com vocês Aqui é da editora Planeta Que eu tô louca Desde o ano passado Quando começou a surgir Cada vez mais forte O hype dele Que é o Quarta Asa Então assim Essa edição também Deu que falar um pouco Porque tem duas opções De compra Que é a edição especial Aí capa dura Que é limitada Que tá muito linda Essa edição E foi a que eu adquiri Tá Que eu vou ler E a A brochura Então tem duas opções De compra Também tem a parte do ebook Também Tá E é um livro Que eu não sei se é uma série Mas são pelo menos Dois livros Já tem Tá Aqui no Brasil Só tem o primeiro livro Tô louca pra também Nem li o primeiro Mas já quero que a editora traga Porque a gente começa Assim uma duologia Uma série Bem assim É tipo com o Divino Estituais Que eu comecei a ler E tô louca Já pro lançamento Do próximo livro Pra finalizar a duologia Mas quem me acompanha Aqui no canal Ou se você é novo Por aqui não sabe Eu sou uma leitora Assim Que eu me permito conhecer Como eu digo pra vocês E ultimamente Eu tenho gostado muito De encaixar Nas minhas leituras Entre clássicas E outras leituras contemporâneas Livros de fantasia Principalmente Nesse requisito De romantasia Como que entra Noiva E principalmente Entra esse livro Aqui Quarta Asa Que ganhou O Goodreads No ano passado Então eu tô sempre atenta A esses livros Que são indicados Que são premiados Do Goodreads Eu gosto bastante É um livro Que deu o que falar mesmo E aqui nós temos Um dragão Sem seu cavaleiro É uma tragédia Um cavaleiro Sem seu dragão É um homem morto Em Quarta Asa Uma jovem Precisa sobreviver Ao treinamento Em uma escola De elite Para poderosos Cavaleiros De dragões Onde a única regra É se formar Ou morrer Tentando E assim Eu não sei muito Sobre esse livro Eu só sei que É uma fantasia É uma romantasia Na verdade Tem dragões Então assim É uma edição Que tá Delíssima E Assim Eu só quero ler E eu tenho uma sensação Que é um livro Que Tô com essa pretensão Sabe aqueles livros Que eu começo o ano Assim Esse aqui vai entrar Tem cara que vai ser Favoritado Cinco estrelas Tô com essa expectativa Tá Então assim É um dos livros Que eu já vou encaixar Nas minhas próximas leituras Porque acabou de chegar Aqui em casa E eu quero Tô louca Pra compartilhar Isso com vocês Agora vamos falar Sobre os lançamentos Da editora Darkside Já que eu tava falando De uma edição também Que deu o que falar Que que foi Essa outra edição aqui Que deu super O que que falar Que é o lançamento De casa de folhas Que é uma edição Também limitada Aqui no caso Porque da editora Que eu tava falando A edição especial Com aquele corte Fitilho e tal Que ela é limitada Mas a parte de brochura Não Só aquela edição Com aquele corte Trilateral Pintadinho E tudo mais Agora nesse caso aqui Da Darkside O Casa de Folhas Um livro aí Super hypado Faz muito Muito tempo aí E que muita gente Inclusive eu aqui Tava louca Pra uma editora trazer Eu sempre ficava Na dúvida Se era a companhia Que ia trazer esse livro Ou a Darkside Porque ele faz Muito o típico Das duas Por ser um livro aí Que vai pro suspense Chegando aí Terror Uma coisa bem mais Pesada Algo do Stephen King Alguma coisa aqui Até fala Aqui no caso O Stephen King Diz que é o Mob Dick do horror Pra vocês terem uma noção E é um livro Bem diferente E a Darkside Trouxe É uma edição De 740 páginas Com Full color Então aqui E trouxe um preço aí Bem salgado Tá Ele tá custando 290 300 reais Praticamente Tá Mas Tendo cupom De desconto De 15% E assim Estou louca Pra ler esse livro Não sei se eu vou conseguir Por exemplo Ler agora Mas é uma edição limitada E a gente fica Aquela situação Confusa Como fazer com isso Me digam aqui Se vocês Já sabiam desse lançamento Se já leram esse livro Porque assim O que acontece Ele é um livro Bem diferentão No sentido que Primeiramente Eu sei que é um livro Dentro de um outro livro Dentro de um outro livro Bega esse livro aí Tem notas de rodapés Que são muito importantes A diagramação do livro É muito Bem diferente mesmo Tem coloridos Tem Ele vai ter Uns trabalhos Eu vou deixando aqui Nas imagens Pra vocês olharem E é surreal isso É um livro bem diferente Não acredito que o meu inglês Vai ser tão Tão assim Vai demorar muito Pra eu conseguir Fazer essa leitura Do livro em inglês Que também não tá baratinho Mas também não tá tão caro Assim Então realmente Eu queria muito fazer Nessa edição A edição da Dark Side É a encapadura Ela tá com fitilho E as partes coloridas Que são bem importantes Pra você fazer O entendimento do livro Então a diagramação em si Ela é muito importante Mesmo Para a leitura do livro Então ela tem um trabalho Muito grande Então é por isso Que dizem que esse livro Ficou bastante caro Pela diagramação E pelas cores utilizadas Que tem que estar Bem nítido Porque as fotos Tem muita coisa Que são importantes Sendo analisadas É um livro Que requer você Ter um grande trabalho Pra ler Mas dizem que Recompensa bastante Porque é um livro Que como eu disse pra vocês É um livro dentro De outro livro E aí fala de uma casa Que desafia as leis da física Que você tá num cômodo E aí surge Por exemplo Você tem um quarto Aí daqui a pouco Quando você volta Nesse quarto Surge uma nova porta E dá pra um lugar Muito grande Assim São umas coisas Bem diferentonas mesmo Eu tô super empolgada Pra fazer essa leitura Mas ainda tô pensando Se é o que quiser Me dar de presente Eu super aceito Tá Que quem sabe De repente Tipo Desse ler juntos Alguma coisa assim Esse livro Que é bem desafiador E eu tô super empolgada Mas ainda tô com uma certa dor Aí de dar Mas realmente Assim O que as pessoas Eu acho que as pessoas Ficaram na dúvida Inclusive eu Mas eu fiquei sabendo Parece que é isso Tá As folhas Elas não são No papel fotográfico Como pode dar a impressão Em que Por ter essa parte aqui Que é uma edição limitada Full color Algo assim Ela tem o mesmo papel Dos livros da Dark Side Pelo que eu entendi E as edições A parte das 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 imagens Que tem alta Nitidez Que tem uma impressão Muito boa Nas fotografias Então Fica aí Vamos conversar depois Aqui nos comentários Sobre esse lançamento Que eu tô muito interessada mesmo E São mais de 700 páginas Eu sei que tem páginas Que tem coisas bem soltas Então Não são só de texto Então realmente É a diagramação Que faz com que esse livro Seja bem grandão Outro livro aqui Bem interessante Que vem de uma nova Um novo Selo da Dark Side Que eu já falei até com vocês Em outro vídeo aqui do canal Que é da Sociedade Secreta Em que eles trouxeram O Rei de Amarelo Tem HQ Eu já até mostrei aqui pra vocês Vou deixar linkado aqui nos cards Tem um livro Do Rei de Amarelo Que tava bem esgotado E tal Que é uma lição lindíssima Um trabalho maravilhoso Como sempre a Dark Side faz E aqui O Grande Deus Pan Também Um labirinto de imaginação Terror e fascina É uma edição Inesquecível A obra-prima do escritor Eu achei essa edição Assim formidável Eu já vi pessoas aí Mostrando aí detalhes Aí por dentro Tá muito linda mesmo Tá? Então É um livro bem fininho Da Dark Side Tá? Tem menos de 200 páginas Então eu tô bem interessada E é um grande clássico aí Pra quem gosta aí Do gênero roo e tal Tá? E aproveitando Falando desse gênero Mais ou menos Temos a lançamento De O Corvo Com as ilustrações Consagradíssima De Gustavo Doré Tá? É que é uma edição Comemorativa De 140 anos Desse poema super famoso Da Edgar Lampot Então é uma edição Bem diferentona também Tem aqui É um poema Então é um livro curto Num caso São 144 páginas E o que vai pesar aqui São essas ilustrações aí Que normalmente São belíssimas Então realmente É uma edição aí Pra quem é fã Pra quem gosta De colecionar Eu nunca li Esse poema Tô com pretensão De fazer essa leitura No outubro desse ano Então vamos ver aí Quem sabe A minha anima Com essa edição Por isso que eu me despertei Esse interesse Porque eu acho lindas As ilustrações Do Gustavo Doré Tá? E por fim Acho que é por último É isso Tem outro lançamento Dark Side Que me chamou a atenção Que são lendas Japonesas Eu gosto muito Eu tô cada vez Eu tô lendo bastante Livros aí Meio asiáticos Algo de literatura japonesa Também Tô bastante nisso E esse livro aí Me chamou super atenção Porque tem uma reunião De 25 contos Tradicionais Japoneses Ilustrados com seu toque Delicado E singular Então aqui tem Selecionados Cuidadosamente Pela artista E aqui assim Tá muito lindo Também a edição Eu achei assim Dá uma Sei lá Não sei Remete a muitas coisas Aqui E eu fiquei com isso De olho Fiquei com o livro De olho aí Tá no meu radar Agora vamos conversar Sobre os lançamentos Da editora intrínseca Que já comecei aqui Com o que se fala De um É uma Fantasia cozy Alguma coisa do tipo Né Essa capa aqui Não tem como Sério Eu fui justamente Eu fui aquela Essa aqui Aquele livro Que eu sou conquistada Pela capa Porque pra mim Tem uma vibe Muito Shrek Que é um dos filmes Que eu super amo Tem uma vibe Totalmente Shrek Eu não sei Talvez por causa Desse verde todo Eu sei que não tem Muito a ver assim Ou talvez tem Eu não sei Mas eu sei Que assim É um livro que Tem uma alta fantasia De baixíssimo perigo Em que uma orca Decide mudar de vida E encontra pelo caminho Uma verdadeira família E um novo amor Então aqui Parece que é um livro Na minha cabeça Assim É um livro de fantasia É uma fantasia Bem gostosinha Tem romance Tem assim Tem tudo aqui É E aqui ó Vamos lá Vive e impunha Sua poderosa espada Pela última vez A história de uma orca Deveria se resumir A força e violência Mas ela está farta De tratar Travar batalhas E colecionar problemas Por isso Decidi colocar um ponto final Em suas aventuras sanguinárias E começar a vida Mas começar Aí ó Levando uma pedra Em que carrega Uma lenda esquecida A orca decide ir a Thune Uma cidade que reúne Criaturas de várias espécies Onde ela talvez Existe Onde lá Onde talvez existe Uma misteriosa energia Mágica Lá vive Desse de abrigo Estabelecimento Nunca antes visto Uma cafeteria Então aí Tão vários Assim Eu não gosto de café Tá Mas eu adoro ver livros Com essa vibe Aí meio de Gilmore Girls Talvez Então assim Parece ser tudo de bom Parece ser uma gracinha E eu sei que é uma série Aí parece Já tem dois ou três livros Aí publicados Lá fora Se eu não me engano Mas aí Assim Tô de olho Próximo lançamento Aqui é a noite em que Ela desapareceu Da Lisa Jellwell Aqui é É uma linda noite de verão No interior da Inglaterra Quando Talula e Zach Decidem ir para um pub Pela primeira vez Desde o nascimento De seu filho Noah Eles não desejavam ser paz Aos 19 anos Mas desde que Noah nasceu O casal tem se dedicado Ao finco Ao bebê Os dois estão ansiosos Para a noite de descanso Um vale o night aí Principalmente o Zach Que planeja uma surpresa Para a namorada Porém ao chegar lá Eles encontram Scarlett Uma amiga de faculdade De Talula Os plantos do casal mudam A garota os convida Para uma festa Uma mansão Conhecida Como Dark Place Uma propriedade enorme E famosa na cidade Mas algo acontece E Talula e Zach Não voltam para casa Então todo mundo Começa a achar Que eles quiseram assim Fugir Pagar o filho E viver a vida Porque eles tiveram Filhos muito novos Aí depois assim Um ano após o desaparecimento De Talula e Zach Sofie Uma escritora de romances policiais Se muda para uma cabana Próxima ao local Onde o casal desapareceu Um dia ao sair de casa Ela encontra uma placa Pregada na cerca De madeira Com as palavras Cave aqui E uma seta Apontando para o chão Se é isso Uma pista do desaparecimento Dos jovens E quem teria colocado A placa ali Segredos capazes De mudar tudo Serão revelados E nada é o que parece Eu estou bem Interessada Nesse livro Ele tem cara De ter plot aqui De ter coisas bem Incríveis aqui E eu estou assim Super de olho Mesmo O próximo lançamento Que eu vou conversar Com vocês É da editora Gutenberg Que na verdade É um selo Do grupo Autêntica Nós temos também Mais uma fantasia Aqui Que é A filha dos ossos Aqui A década A década do império Fênix É comandada Pelas mãos de ferro Do imperador Shien Tsukai Ele é o maior dominador Da magia de fragmentos De ossos E fez uso dela Para criar construtos Animalescos Que mantém a horda De uma ponta A outra do império Durante muito tempo O povo ali foi grato Por acreditar Que eles protegeram Dos temíveis Alangas E o medo É a melhor arma Para manter um tirano No poder Mas agora Sua reinada Tem demonstrado Algumas falhas E seus métodos Têm sido questionados E uma insurreição Tem tomado As ilhas imperiais Ameaçando Sua dinastia O imperador Precisa escolher Um sucessor Aí tem sua filha Era herdeira Provável ao trono Mas não tem se saído Muito bem Em alguns testes Impostos pelo pai Que julga Que a jovem Está quebrada Então Fila de criação De Shien Passa a ser Uma ameaça A coroação De Lin Renegada E cansada De ficar Trancafiada Num palácio Em meio aos segredos Obscuros De sua família Ela decide provar Seu valor E dominar A arte proibida Da magia De fragmentos De ossos Mas para isso Precisa escapulir As escondidas Para o mundo lá fora Onde a realidade Irá chocá-la Conhecendo os flangelos De seu povo E com um grande poder Limões Quando a revolução Bater as portas Do palácio O Lin Vai ter que decidir Até onde está disposta Para reivindicar Seu lugar no trono E salvar seu povo Dos Sukkai Tem uma vibe Aqui pra mim Meio mulão Tá? Posso estar enganada Posso estar enganada Mas a coisa que parece É que quando eu li isso aqui Uma vibe mulão Que é um dos meus livros Também Um dos meus livros Um dos meus filmes aí Da Disney Favoritos Mulão Adoro Tá? Então assim Não sei Me remeteu a isso Já fiquei muito de olho Nesse lançamento aí E tô bem empolgada Esse livro Realmente tô bem empolgada Mesmo Agora eu vou começar Com vocês Sobre os lançamentos Do grupo Da Companhia das Letras Tem bastante coisa Como sempre Tem vários selos Então tem muita coisa aqui E eu já vou começar Falando aqui De Stephen King Temos bastante Stephen King Para esse ano E no caso aqui Nós temos um relançamento No caso Que é um livro Aquelas edições especiais Capadura Meio soft touch E tal Que é da coleção Biblioteca King Que é do Dolores Claiborne Esse livro já foi publicado Aqui no Brasil Com o título De Eclipse Total E foi adaptado Para esse cinema Em 1995 Com a Kate Bates Que é a mesma Se eu não me engano De Misery Que eu amo o livro Eu amo a adaptação Então esse livro Parece que ele tem Um pouco dessa coisa Do terror psicológico Algo que eu gosto muito Quando o King trabalha Nós temos aqui Publicado em 1990 Como Eclipse Total E há décadas esgotado No país Um dos livros mais aclamados De Stephen King Retorna ao mercado brasileiro Em edição especial É um suspense poderoso Inesquecível Sobre uma mulher Que esconde um segredo Perturbador Aqui temos aqui É um suspense psicológico De tirar o fôlego Um relato comovente E inquietante Da protagonista Faz deste Um dos romances Mais originais De Stephen King Eu estou muito empolgada E é um livro Para Stephen King Bem curtinho São umas 240 páginas Então esse livro Provavelmente eu vou encaixar Nas minhas próximas leituras Então aguardem Que nós vamos começar Sobre Stephen King Inclusive uma das metas Desse ano para mim É voltar a ler mais Stephen King Que eu gosto muito do escritor Da Agatha Christie Já estou conseguindo cumprir Daqui a pouco eu vou falar De outro lançamento dela E de Stephen King Esse vai ser um dos Que já vai entrar aí Para a lista aí do ano Tá bom pessoal? O próximo lançamento É um livro aí Do Rafael Montes Que é uma família feliz Então é um suspense Um horror Um terror aí Uma coisa psicológica aí Brasileira É Estou bem empolgada Porque eu já vi o trailer aí Que vai ser Da adaptação Feita pela HBO Com a Graça Massafera Reinaldo Giannichini Eu gostei muito De Bom Dia e Verônica Eu não li o livro Tenho vontade de ler Mas como eu vi muito A série e tal Eu não estou com aquilo Na cabeça aí A finalização da série Muito boa Gostei bastante Então novamente Aqui nós temos O Rafael Montes Aqui E aí tem Essa imagem aqui Nós temos algo Volvendo Aquela arte Reborn Naqueles bebezinhos Assim Que isso já dá Uma aflição Olha isso gente Pelo amor de Deus Nós temos aqui Uma trama complexa Sobre infância e maternidade Eu sei que Para quem Para quem é mãe recente Algo do tipo Ou está grávida Talvez não seja um livro Muito agradável De ser lido Então fica aí Fica com essa ressalva Aí para vocês Porque nós temos aqui Eva tem uma vida perfeita Seu marido é um jovem Divulgado em ascensão Suas filhas gêmeas São lindas Inteligentes E saudáveis Seu trabalho Arte reborn Então né Essa aí é a Graça Massafera Que vai trabalhar com isso É um sucesso na internet A sua volta Tudo está à mão A Blue Paradise O condomínio fechado Da classe média alta Da Barra da Tijuca Oferece todo tipo de serviço Para que não Que ela não precise sair De seu conforto do celular Ela tem vida perfeita Até descobrir que está grávida E seu mundo Vira de cabeça para baixo Conhecido por suspense Tirar o fôlego e tal Então assim Assim como a bomba relógio Presta a detonar Acompanhamos os caminhos Surpreendentes E as tensões Que levam essa família Feliz ao final Avassalador E aqui o que é interessante É que ele já começa Com o final O livro parece que ele começa O primeiro capítulo Já começa falando Do final do livro Então Estou bem interessada Mais ainda realmente E parece que aquele livro Que a gente não consegue parar Enquanto não terminar No caso No caso a gente já começa A saber no final Então não sei muito bem Como vai ser isso Então estou Estou com esse interesse Bastante Agora mudando um pouco Desse segmento de terror De suspense Vamos para um lançamento Super aguardado Principalmente para quem já leu Os Assassinos Da Lua das Flores É um livro que eu estou Para ler Então primeiro eu vou ler O livro que eu já tenho Para depois ficar de olho Nesse lançamento aqui Que é Os Náufragos Do Veiga Uma história de motim E assassinato E esse livro que eu li Assim Não é que tenha essa vibe Mas não que seja parecido Mas eu acho que ele tem um Algo Pelo menos Me remeteu um pouco Ao Senhor das Moscas Olha aqui ó É um fenômeno de público E crítica Que reconstitui uma história real De um naufrágio Do século XVIII E um da história impressionante De seus sobreviventes E aqui está dizendo aqui ó A tripulação Era formada por 30 homens E a Beira da Morte Com uma história assombrosa Para contar Os sobreviventes Eles Em uma ilha deserta Da costa da Patagônia Abandonados durante meses Sob circunstâncias adversas Eles construíram o próprio navio Viajaram por mais de 100 dias Sendo recebidos como heróis Mas 6 meses depois Uma outra nave Chegou à costa chilena Dessa vez Com apenas 3 náufragos E com uma narrativa Muito diferente Os 30 marinheiros Que desembarcam Que desembarcaram no Brasil Não eram heróis E sim amotinados Ou seja Que eram os revoltosos E tal Então Assim começa uma guerra De diversões Entre esses dois grupos Que enquanto Estavam na ilha A tripulação Do Veiger Entrou em guerra Com facções Lutando pelo domínio Da região Então realmente É um livro aí Que vai falar do lado Do ser humano Vai colocar várias coisas Em xeque É uma narrativa Fascinante Sobre o comportamento Humano Em situações extremas Repleta de riveravoltas E escrita com o ritmo De tirar o fôlego Indo além da aventura histórica David Graham Mostra que o que estava Sob julgamento Não eram apenas O capitão E seus tripulantes Mas a própria ideia De império Nossa Olhando agora A sinopse Eu fiquei com mais vontade De ler Do que o outro livro Senhor O que a gente faz Com essa coisa De querer furar a fila Porque eu já tenho Um livro desse escritor Que é o Assassino Isso Assassinos Da Lua das Flores E que eu estou louca Depois para assistir a adaptação Já estou bem atrasada Com isso há bastante tempo Desde o ano passado Um filme super indicado Ao Oscar e tudo mais E esse livro aqui Parece que faz mais O meu estilo um pouco Não sei Vamos ver Estou bem empolgada Para fazer essa leitura Outro lançamento aqui De um escritor super aí Renumadíssimo Que eu estou devendo leitura Porque eu quero ler Há muito tempo William Faulkner Eu quase comprei agora Na Semana do Consumidor Sonha e Fúria E aí agora Eu tenho meus lançamentos Palmeiras Selvagens Nós temos aqui Uma prosa magnética Uma prosa magnética A natureza Sempre misteriosa Forma um contraponto Com a natureza humana Um ciclo recorrente De dramas e tragédias Aqui está O livro entrelaça Duas histórias Independentes Em capítulos alternados Eu gosto muito Dessa técnica De alternar capítulos Mas que se iluminam Mutualmente Então parece que são Duas histórias sendo contadas E que depois Elas vão se entrelaçar De alguma forma A primeira conta A paixão tumultuada De um casal E a segunda Na luta De um condenado Que sai da prisão Para salvar as vítimas Desde os maiores enchentes Do Rio Mississipi Seu narrativo É que nas palavras Do escritor amazonense Milton Ratum Converge de modo secreto E subjacente Para um foco dramático Revelando no destino Dos personagens Uma dimensão trágica Em que a surdidez A loucura O preconceito Desespero A sobrevivência Forma o lastro Comum De vidas Desgarradas Bem interessante mesmo Alguém já leu? Se já leu outra coisa O livro do Faulkner Qual o melhor Para começar a ler? Palmeiras Selvagens É bom? Ou Luiz Augusto É melhor? Já me disseram Que Luiz Augusto Em Luiz Luiz em Augusto É melhor para começar Não sei Eu sempre fico Com muita vontade De ler Sonha Fúria Mas esse livro aqui Me chamou a atenção Justamente para essa forma Que a narrativa É construída aí Eu gostei Agora vamos conversar Sobre os lançamentos Do Grupo Editorial Record Tem um que eu estou Super animadíssima mesmo Que é do Gabo Isso mesmo Um livro assim Novo mesmo Do Gabriel Garcia Marques Eu estou super empolgada Para receber o kit Da editora Que eu já sei que está A caminho Estou louco para ver Que está muito lindo Que eu já vi algumas fotos Que é o Em Agosto Nos Vemos É um romance extraordinário Que só o Gabriel Garcia Marques Poderia escrever Em Agosto Nos Vemos Livro inédito E póstumo Do autor É um hino à vida Ao desejo feminino E resistência do prazer Apesar da passagem do tempo Um presente inesperado Do vencedor do prêmio Nobre de literatura Para o mundo Escrito no estilo Fascinante e inconfundível De um dos maiores ícones De literatura latino-americana Em Agosto Nos Vemos Pinta o retrato De uma mulher Que descobre seus desejos E se aprofunda Em seus medos Uma preciosidade Que vai encantar Fãs do saudoso Gabo Assim como novos leitores Desse grande escritor É um livro que Se eu não me engano Ele é um livro curtinho Tá uma edição capa dura Tá muito bonito Tá com até oferta Nesse momento Que eu tô falando com vocês A capa tá lindíssima Mesmo Assim Tô com muita vontade Mesmo É um romance Que é arrebatador Sobre uma mulher Em descompasso Com seu tempo Que testemunha Os acontecimentos Mais turbulentos Do século XX E apesar de viver Em um mundo comandado Por homens Trilha o próprio caminho Eu achei bem interessante Essa capa também É outra que me chamou Muito a atenção Eu gosto muito Desse trabalho Em meio de pintura Algo assim Tô pra ler o livro O leitor Mas assim Já fiquei muito interessada Mesmo nesse livro Mas primeiro Eu vou ler o leitor Vou me conter Pra depois ler esse livro Eu falo assim Mas de repente A gente for a fila Quem nunca fez isso O próximo aqui É a loucura do mel Que mescla aí O suspense História de amor Reflexões poderosas E atuais É um fenômeno mundial Tem muitas pessoas Falando muito desse livro E vi muitas pessoas Empolgadas mesmo Já falando Aqui é um suspense Instigante Uma história de amor Inesquecível Uma explosão Uma exploração poderosa Dos segredos Que guardamos E dos riscos Que corremos Para nos tornar Quem somos Achei bem interessante Isso Aqui ó Uma história Sobre recomeços Limites e amor A história De duas mulheres Se cruzam Em meio a dor E assim Aqui tá falando aqui É uma das escrituras Singulares Uma em um milhão Seus livros Deixam o coração Apertado Expandem a mente Emily Henrique Diu isso Que é de uma escritora Que eu tenho gostado muito De ler os livros dela Que é a escritora De leitura de verão E outros livros aí Bem interessantes Que eu gosto bastante Então assim Tô empolgada Para fazer essa leitura Também E aí depois Eu vejo e falo com vocês Outro lançamento De uma escritora aí Brasileira Que eu amo Que é a Raquel de Queiroz Então assim O 15 é um livro Que eu li na época da escola E gostei muito Tô pra ler outros livros dela Principalmente o Memorial De Maria Moura E nós temos esse livro aqui Que é Caminho de Pedras Que eu não conhecia E tá retornando As livrarias É o romance mais engajado De Raquel de Queiroz E ele já foi dotado Para o vestibular Inclusive da FUVEST Tá? Para 2026 e 2027 Nesse livro Raquel de Queiroz Não revela a força De uma mulher Que decide seguir Seus desejos Mesmo que isso Implicasse um divórcio Uma sociedade Em que a mulher Deveria desempenhar Exclusivamente os papéis de mãe E esposa dona de casa Noemi é tanto infratora Quanto heroína Da própria história Pois a punição Que ele sabia Que enfrentaria Não foi suficiente Para convencê-la A continuar no casamento Sem amor Caminho de Pedras É uma história De gente magra Uma história De onde há fome O trabalho excessivo Perseguições Cadeia Injustiça De toda a espécie Coisas que os cidadãos Bem instalados na vida Não toleram Garciliano Ramos Que disse isso Então assim Esse livro aqui Estou bem interessada Também Tem essa coisa Dessa mulher forte Que dizem Que tem memorial De Maria Moura Então é um livro Que eu estou bem interessada Vai para a minha lista De desejados Com certeza Outro livro aqui Que eu estou bem na vibe Dos livros Que estão saindo Pela O seu da Alt Que é um seu Da Globo Livros Que é Se você pudesse ver O sol Uma garota com o poder De ficar invisível Descobre os segredos Mais escandalosos Da elite chinesa Como eu disse para vocês Literatura asiática E também Uma coisa meio de fantasia Algo do tipo Achei bem interessante Eu estou bem assim Nessa vibe E eu achei Tem Promete Eu gostei bastante Aqui da premissa Que os pais ficam Sem dinheiro Para pagar A escola E aí ela quer Pegar este poder Que ela tem E vai para Poder assistir as aulas E tem outras coisas Acontecendo aqui E eu achei bem interessante Aqui a premissa E quero ver O que desenrola nisso E por fim Aqui nós temos Falando da Globo Livros Inclusive Agora pelo selo Da própria Globo É o Bunny Que é um grande sucesso Daquela redinha Sabe? Mas eu vi muitas pessoas Falando desse livro Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Tanto assim Mas aqui é O ideal para fãs Meninas Malvadas E a História Secreta A História Secreta É um livro que eu estou para ler E Meninas Malvadas É um filme Que eu simplesmente adoro Então tem essa energia E aí do suspense Mas misturando Com essa coisa De meninas malvadas Dessa coisa Dessa seita aí E tal Eu achei bem interessante Aqui Olha Samanta se sente Uma total alienígena Na universidade Bocista do curso de arte Ela definitivamente Não se enquadra Nesse ambiente acadêmico De elite Prefere ficar longe Das pessoas Especialmente Suas colegas Da turma De escrita criativa Um grupo de garotas futas Que chamam Umas as outras De Bunny Ricas, lindas Mimadas Elas são Quatro garotas Mais populares Da universidade Então meninas malvadas Nós estamos vendo Claramente isso Elas estão sempre juntas Fazem tudo juntas E vivem uma vida fútil E repleta de luxo Esnobando todos A sua volta Porém elas não são O que parecem ser E apesar de toda Beleza e perfeição Escondem segredos macabros Que vão mudar A vida de Samanta De toda universidade Para sempre Uma história envolvente Que mistura elementos Do terror Com os estereótipos Do universo feminino Eu achei muito Muito interessante Isso É um livro Que eu estava esperando Vim para cá A tradução Pelo menos Desde o ano passado Ele falou bastante Esse livro E aí nós já temos aqui Para ter essa oportunidade De fazer essa leitura E aí pessoal Qual desses lançamentos Mais chamaram a atenção Me digam aqui nos comentários Eu quero conversar com vocês Se vocês já leram Se vocês já botaram Algum desses livros Na lista desejada de vocês Qual desses livros Vocês já ficaram sabendo Se tem algum lançamento Que por acaso Vocês acham que tem minha cara Ou vocês queiram compartilhar Deixa aqui nos comentários Como eu sempre digo O vídeo termina Mas a nossa conversa não Eu sempre gosto De trocar ideias Com vocês aqui Nos comentários Tá bom pessoal Olha Um beijo Tchau tchau E até o próximo vídeo